Sábado, dia de feira Fazer aqui um vlog, né? Meio da feira Vamos ali botar uma relação na motoca Bota ali uma relação na bichinha Vamos ali em Assis, motopeças CH CH motopeças Vamos botar ali uma relação na bichinha Que a bichinha tá travando muito aqui Tá dando um cara engasgada Aqui é o cemitério Rapaz, falar em cemitério Tem um negócio Que eu queria ver com vocês Uma dúvida Porque cemitério tem porta Já pensou porque cemitério tem porta Quem tá dentro Não pode sair Quem tá fora não quer entrar Chegamos Assis, motopeças Vamos comprar aqui a nossa relaçãozinha Pra gente colocar na maguelinha Esse daqui é homem de bem Meu amigo Assis Manda um salve aí pro canal Então você vai fazer parte da trilha de amanhã Não vou Hoje eu não vou nem amanhã Hoje eu só vou comprar aquela relação Sai de casa hoje fazer um vlog Fazer divulgação pro Amiga Assis Amiga Assis vai parar no Youtube Pronto galera Essa aqui é a loja do Assis Como eu tava falando pra vocês Completa, tem de tudo aqui Em Olho d'água do Casado Mas precisamente por trás do cemitério Viu, quem quiser uma pecinha de moto É só vir aqui que vocês encontram Essa é a loja da galera Aí galera Terceira trilha do Cruzeiro Aqui em Olho d'água do Casado Aqui é a organização que realiza sempre Tartarugas na lama Galera aí que tá patrocinando Dia 21 E aí galera Compramos aqui Uma relação Um manicoto Compramos aqui algumas coisas No Amigo Assis Motopeças Agora vamos A oficina do Amigo Essinho Vamos lá botar Calma Carlinho Carlinho vai tá num gogo bravo Agora vamos aqui olhar Se dá pra colocar A relação A motinha tá muito boa não Vamos precisando dessa relação Estralando É um negócio que eu vou dizer A oficina do Amigo Essinho Também fica aqui no Bairro Desvio Ao lado da escola Amélia Martins Já estudei bastante nessa escola Já dei muito trabalho aqui Quando era pequeno Chegamos aqui no Amigo Essinho Aí é moral viu Vai entregar eu no vídeo Deixa de coisa Eu vou cortar Aí galera A motinha A galera que vai pra trilha A galera Pelando as bichinhas A minha ainda aqui na relação Acaba dando um grau aí Pra ir pra trilha E a minha pra guardar A minha pra lavar e guardar amanhã Pode ser que eu vou mostrar A vocês aí A concentração Pra se reunir Pra bagunçar as motas Meter pneu na lama Joga Joga a lama na cara dos caras E aí gente De novo De novo De novo Que eu não filmei não De novo Empina de novo Que eu não vi não Aê Tá de ressaca ainda A Rabebo ontem Aê galera Acabamos de trocar a relação Da maguelinha Tava precisando Quer dizer Nem precisando não Tava necessitando Que já tava Deslizando Estralando Tudo que vocês imaginarem Já tava viu Agora ficou boa toda A bichinha Hoje sábado Final de semana Aqui né Em todo canto Não é não Em todo canto Não Bicho burro Final de semana O movimento Passou mais Hoje além de feira Aqui onde eu tava Dá acesso ao rio Bastante turistas Vai ao rio Aí Uma hora dessa Já é mais Menos movimentado Manda um salve aí Pra galera Aí Como falei pra vocês Aí o carro Dos turistas Os carros Dos turistas O que é que tem Hoje no português Que tá segurando Vai saber A galera aí Tô felando as motos Pra ir pra trilha E eu não felo não Ô não Pra trilha não Trilha só é prejuízo É preju Menino A feira livre Aqui é a feira Da cidade Agora já são 10 horas Mais ou menos Olha o carro Tio de cana aí Né parceiro Beleza Muito bom dia Viu liderança E aí minha amiga Ariane Tudo jóia Passadinha na morena Biju É isso aí Acessórios femininos Bijuterias Em geral Como tá barulho demais E agora eu vou matar vocês E na inauguração Próximo Sábado